A AIDS que sempre foi um assunto tabu, mas que precisa ser falado, pessoas precisam saber como se prevenir, como tem tratamento. Hoje em dia uma pessoa com AIDS tem uma vida normal graças à evolução da medicina, da ciência. E a gente está aqui na rua 87 no Setor Sul, no Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura. Quem vai falar com a gente é a Kátia Pereira da Silva Almeida, que é assistente social. E vai explicar pra gente, né Kátia, a importância de se falar sobre esse assunto e o respaldo que é dado a essas pessoas hoje que tem AIDS, né? Qual que é o trabalho da Prefeitura, da própria assistência social, como que funciona tudo isso? Bom dia. Bom dia. Nós contamos a testagem rápida contra o vírus HIV, anti-HIV, em todas as unidades básicas de saúde. E temos aqui no Centro de Referência o Centro de Aconselhamento, né? Que fazemos a testagem ST-AIDS. É fornecido, né? Todo apoio, acolhimento à pessoa que quer fazer a testagem, né? O horário de funcionamento é das 7 às 19 horas. A gente encerra às 18 horas o acolhimento, porque temos que fazer a leitura dos exames, né? Constatado, né? Diante de um resultado positivo, encaminhamos para o especialista e acompanhamos, né? O acesso ao serviço, a consulta, os exames, o acesso aos antirretrovirais. E, graças a Deus, né? Tem havido, né? Um avanço muito grande, uma procura também muito grande nos centros de testagem para iniciar o tratamento. Porque é fundamental iniciar esse tratamento precocemente para evitar, né? Grandes perdas, né? Porque hoje uma pessoa com diagnóstico positivo, né? Não é sinônimo de morte, porque é uma infecção totalmente tratável. Hoje em dia se evoluiu bastante, como eu disse, né? Então é preciso, como ela falou aqui, ter essa procura rápida por atendimento. Inclusive existe uma equipe multidisciplinar. São vários profissionais prontos para atender essa pessoa, né, Kátia? Aqui no centro de testagem nós temos assistente social, psicólogos, enfermagem, né? Tem os biomédicos que fazem a testagem também, fazem o exame. E temos também, quando a gente detecta uma situação que necessita de uma terapêutica, a gente encaminha ou para a rede ou encaminha para o CEAPESOL também, que tem dado esse suporte à pessoa com vírus HIV. Existe um apoio também para aquelas pessoas que ainda não têm o vírus, mas que levam ali uma vida que pode ter esse risco maior, né? Profissionais ali, né, do sexo, pessoas que têm relacionamento constante com alguém que está infectado. Que tipo de apoio é dado para essas pessoas? Tem atendimento para esse público também? Sim, nós temos um cardápio, né, de prevenções. Temos a PEP, que é a proflaxia pós-exposição sexual, que é oferecida pelos CAIS. Até 72 horas você pode recorrer, né, à unidade e buscar esse atendimento. Você toma a medicação por 28 dias para evitar o contágio com o vírus HIV. E temos também a PREP, que é a proflaxia, né, pré-exposição sexual. No caso de parceiros sodescordantes, né, homossexuais, então, profissionais do sexo podem nos procurar aqui no centro de referência, né, no centro de testagem, para que nós possamos encaminhá-lo e oferecer, né, todas as informações necessárias. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o primeiro passo, né, Juliana, é se prevenir, é tomar cuidado. Muita gente se preocupa ali com uma gravidez indesejada, mas existe coisa, um problema ainda muito maior, que são essas doenças aí, entre elas a AIDS, que hoje em dia, graças a Deus, não é uma doença assim que se mata tanto, né, porque existe já um tratamento bastante avançado, mas ninguém quer ficar doente, né. Por isso a prevenção, ela está aí, tem preservativos em todos os postos de saúde. Não é uma doença.